Olá, meu nome é Aldo Luciom e o que eu gostaria de analisar hoje com vocês é um aspecto muito importante relacionado à fisiologia do sono. Nós já vimos em outras aulas vários elementos relacionados às bases neurais do sono. Hoje eu gostaria de analisar um peptídeo chamado orexina que está diretamente relacionado com o estado de consciência da vigília, o estado de consciência. Para um melhor acompanhamento do que nós vamos conversar hoje, conhecimentos de neuroanatomia são importantes, noções de eletroencefalografia também são importantes para entender o que nós vamos falar, a análise das fases do sono também são importantes para o que nós vamos conversar, mas especialmente as bases neurais da vigília, ou seja, as estruturas neurais e os neurotransmissores envolvidos na vigília. Esse conhecimento prévio é muito importante para entender o que nós vamos ver hoje aqui. Ritmos biológicos, orexina, ritmos biológicos. Nós já analisamos outro dia, já conversamos sobre a melatonina, que é um hormônio relacionado aos relógios biológicos, aos nossos ritmos biológicos, a distribuição temporal de todas as nossas funções. Hoje eu quero analisar esse neuropeptídeo chamado orexina. Alguns autores também chamam de hipocretina. Esse peptídeo foi descoberto por dois grupos de pesquisadores de forma independente e cada um deu um nome. Não existe hoje em dia, até hoje, um consenso em qual nome usar. Eu vou usar aqui o nome de orexina. Mas é a mesma coisa. Bom, esta figura aqui mostra inicialmente aqui, esta parte aqui, são os neurônios lá no hipotálamo que secretam orexina. Orexina é um peptídeo, é um neuropeptídeo secretado pelo hipotálamo, por uma parte do hipotálamo, que é o hipotálamo lateral. O que a orexina faz? A orexina tem uma projeção intensa sobre todas as estruturas neurais envolvidas na vigília. Por exemplo, aqui estão os neurônios produtores da orexina. Esses neurônios se projetam para esse núcleo túberomamilar. O núcleo túberomamilar é um núcleo que contém neurônios estaminérgicos, que produzem estamina e a estamina é excitatória do córtex cerebral e mantém o estado acordado. Essa orexina também se projeta para essa área tegmental ventral, que é uma área, uma estrutura produtora, tem neurônios melhor, que secretam, que expressam a dopamina, que também é um neurotransmissor promotor da vigília. Essa mesma orexina se projeta aqui no locus ceruleus. O locus ceruleus é uma estrutura noradrenérgica e os neurônios ali do locus ceruleus contém receptores para a orexina. Então a orexina, que é esse peptídeo que é produzido aqui pelo hipotálamo, projeta neurônios que vão até lá o locus ceruleus e atuam sobre receptores nesses neurônios do locus ceruleus e estimulam, estimulam a síntese da noradrenalina. E esse locus ceruleus, ele é uma estrutura importante na geração, na origem do estado de consciência conhecido como vigília. Além disso, esses neurônios orexinérgicos, que tem origem aqui no hipotálamo, se projetam para esses núcleos aqui, núcleo peduncleo pontino e núcleo parabraquial, que são núcleos que contém importantes neurônios glutamatérgicos, que são excitatórios do nosso córtex cerebral e, portanto, induzem a vigília, promovem a vigília. Além disso, esses neurônios orexinérgicos se projetam para o prosenceflobasal, que contém neurônios colinérgicos e também neurônios glutamatérgicos, que são excitatórios do córtex cerebral e estão relacionados à promoção da vigília. Além disso, esses neurônios orexinérgicos podem se projetar para o tálamo, estimular o tálamo, que por sua vez estimula o córtex cerebral, e existem projeções diretas aqui do hipotálamo lateral, que produz, onde estão esses neurônios orexinérgicos, que se projetam ao córtex cerebral e estimulam o córtex cerebral. Portanto, resumindo, esses neurônios que expressam esse peptídeo chamado orexina se projetam para todas as estruturas relacionadas com a promoção da vigília, estimulam as estruturas que nos mantêm acordados. Essa figura aqui, de uma forma diagramática, nós temos aqui no centro a orexina e ela mostra, a figura mostra a relação, então, que nós também acabamos de ver, a orexina estimulando o córtex, o pró-encéfalo basal, estimulando aqui o túber mamilar, que produz estamina, a área tegmental ventral, o locus cerúlius e lá também os núcleos da RAF mediano. Então, é um peptídeo que estimula estruturas relacionadas à vigília, como nós acabamos de ver. O que eu gostaria de enfatizar aqui são dois aspectos. Primeiro, a orexina, esse neuropeptídeo produzido por esses neurônios hipotalâmicos, também está envolvida com a fome. Ou seja, quando a nossa glicemia diminui, nós sentimos fome, nós vamos procurar alimentos e nós vamos nos alimentar. Esta procura de alimentos e a execução de comportamentos no sentido de se alimentar é mediada, ou a orexina está envolvida com esses comportamentos. Ou seja, a orexina não só está envolvida com a vigília, com a promoção da vigília, mas também com os comportamentos de ingestão de alimentos, procura e ingestão de alimentos. Bom, vocês podem pensar também, naturalmente, que é o que ocorre na vida de qualquer um de nós. Se nós estamos com fome, dificilmente nós vamos dormir. Ou seja, porque esse sistema vai estar estimulado. A glicose estimula a orexina e, portanto, promove a vigília. Ou seja, o contrário também é verdadeiro. Quando a glicemia aumenta, há uma diminuição da estimulação da orexina e, portanto, a gente tende a, ou pode dormir, tende a favorecer o estado de sono. Um outro aspecto que eu quero analisar aqui, que é muito importante, é esse núcleo, isso aqui é a abreviação de núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático é um núcleo muito importante nos relógios biológicos. O núcleo supraquiasmático nós conversamos numa outra oportunidade em relação à melatonina. O núcleo supraquiasmático recebe projeções que vêm de neurônios localizados na retina e são sensíveis à luz. Então, a luz estimula esse núcleo supraquiasmático e, portanto, ao estimular o núcleo supraquiasmático, estimula a orexina e, portanto, também tende a manter o indivíduo acordado, o indivíduo desperto, através da luz. Mas aqui há uma diferenciação muito importante a ser notada entre o papel da orexina e o da melatonina. Ambas, tanto a melatonina quanto a orexina, ambas substâncias estão envolvidas com a vigília, com a vigília, manter-se acordado. No entanto, a melatonina é um hormônio lá produzido pela pineal e ele está relacionado com um ciclo circadiano, ou seja, ele tem um efeito de longa duração ao longo do dia, de 24 horas. Ele está relacionado com um espectro temporal amplo. Enquanto que a orexina, a orexina é um peptídeo relacionado a ajustes finos da excitação cortical e, portanto, do estado de alerta e de vigília. É um sistema agudo, é um sistema pontual de controle da estimulação cortical e, portanto, da manutenção da vigília. Diferentemente da melatonina, que é de uma distribuição temporal mais ampla. Essa figura aqui mostra, aqui do lado direito, mostra esses pontinhos escuros, mostram os neurônios do hipotálamo lateral, especialmente neurônios periforniciais, esse Fzinho aqui significa o fórnix. Aqui nós temos neurônios nessa parte do hipotálamo lateral que expressam a orexina. Eu vou primeiro falar algumas palavras sobre a própria orexina. Orexina é um peptídeo, existem duas isoformas, uma com 28 aminoácidos e outra com 33 aminoácidos. Esses neurônios hipotalâmicos que produzem a orexina estão localizados apenas aqui e há poucos neurônios. Nós temos em torno de 25 mil a 50 mil neurônios que produzem a orexina, o que não é muito. Aliás, é pouco. Em algumas situações, por algumas patologias, esses neurônios podem degenerar, eles podem morrer, como mostra aqui à esquerda aqui da figura. Morrem. A redução da expressão desses neurônios que produzem a orexina, portanto, a redução da orexina, leva, está diretamente relacionado a esse estado de sonolência que se chama catalepsia. Ou seja, a pessoa está ali parada e de repente começa a dormir. Às vezes está em ambiente social com outras pessoas conversando e começa a dormir. A redução do papel da orexina está diretamente relacionado a esse estado chamado de catalepsia. Para resumir o que nós vimos hoje, a orexina é um neuropeptídeo essencial para vigília. Essencial para vigília. Ou seja, estar acordado depende da orexina. Tanto é que a inexistência, a ausência da orexina, leva a esse estado de sonolência que se chama sonolência esmagadora. Espeptídeo é produzido, é sintetizado ali no hipotálamo lateral por alguns neurônios, poucos neurônios. A orexina, por outro lado, atua em muitas estruturas do sistema nervoso central e estruturas relacionadas à vigília, à manutenção do estado acordado. Do ponto de vista funcional, a orexina atua como um temporizador de curto prazo. Ao contrário da melatonina. A melatonina é um temporizador de longo prazo, de 24 horas. A orexina é de curto prazo. Então, a orexina atua como um filtro de ajustes agudos. Quando a ativação cortical é baixa, a ação da orexina aumenta. Então, ela faz um ajuste fino da excitação cortical. Quando essa atividade cortical é baixa, ela aumenta a sua atividade e, portanto, estimula o córtex e aumenta a atividade cortical e isso tende a promover a vigília. Quando a atividade cortical já for alta, quando já for alta, por exemplo, a pessoa está muito excitada, envolvida com algum evento do meio ambiente, a atividade cortical naturalmente já é alta, o papel da orexina tende a ser menor para reduzir essa superestimulação do córtex cerebral. Bom, era isso que eu gostaria de conversar sobre a orexina, esse peptídeo tão importante na manutenção da vigília. Muito obrigado pela atenção de vocês.